Olá, meu nome é Luiz Marquesi, eu sou da preceptoria do IOT da Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui hoje para trazer para vocês uma aula a respeito de traumatismos da coluna cervical baixa. Os objetivos dessa aula são diagnosticar as lesões traumáticas, identificar o mecanismo e orientar o tratamento na urgência. Com a epidemiologia, podemos ressaltar que metade das lesões espinais são na coluna cervical e um quarto delas resultam em déficit neurológico. Há uma presença de um pico bimodal de 15 a 24 anos e maiores de 55 anos. É raro em crianças e mais comum em adolescentes. As causas podem ser um acidente de trânsito, queda de altura ou idosos numa queda da própria altura, esportes violentos, esportes de contato ou esportes radicais, ou mergulho em água rasa. A violência também é uma das causas previstas como importantes para as lesões da coluna cervical baixa. O tratamento começa desde a abordagem no local do acidente. Prevenção de lesões adicionais a que já pode ter sido causada na coluna cervical do paciente. Saber que há possibilidade de lesão na coluna cervical e manter uma imobilização até definição diagnóstica. Começa-se então o tratamento com o ATLS, quando o paciente chega no hospital. Mas desde o local, é importante já ter feito a imobilização numa prancha rígida e com o colar cervical adequado, numa posição ideal para a manutenção da coluna cervical. A avaliação inicial vai falar a respeito da presença de um hematoma paravertebral, que pode haver um sangramento ali, ou a rotação cervical para um lado em que não esteja luxada a coluna. A avaliação neurológica requer um conhecimento das raízes em seus aspectos sensitivos e motores para avaliação do paciente se ele tem sensibilidade e motricidade preservadas, distal ao provável local da lesão. E você pode classificar, através da classificação de Frankel, esse estado neurológico do paciente, em que A, ele teria um déficit completo, sem função nenhuma na região das raízes de S4 e S5. O B, ele estaria com um déficit incompleto, em que ele teria alguma função sensitiva, mesmo que diferenciada, mesmo que parestésica, abaixo do nível de lesão em S4 e S5, mas não teria nenhuma função motora. O Frankel C, em que o paciente teria um déficit incompleto, em que haveria alguma preservação de função motora, mas com uma força menor que grau 3, então uma força não efetiva. Uma classificação de Frankel tipo D, em que ainda é incompleto, em que há uma função motora preservada, abaixo do nível de lesão, com força de pelo menos 3 e uma sensibilidade preservada. E um Frankel tipo E, em que o paciente estaria com o estado neurológico mantido. O raio-x cervical, ele demanda que se avalie até a vértebra T1. A transição C7-T1 tem que ser visualizada. Se por algum motivo não conseguir, você tem que fazer a visão do nadador, ou você tem que fazer uma tomografia, mas essa região tem que ser avaliada. Não pode aceitar apenas um raio-x que mostre que é C5, C6, é insuficiente. O raio-x em perfil, simplesmente, exclusivo, tem 85% de sensibilidade. Mas somente 57% desses conseguem ver essa transição C7-T1. É importante visualizar as estruturas e as distâncias previstas para a coluna cervical mais alta e mais baixa. Então a transição entre C2 e C3 tem que haver uma distância de elementos de partes moles menor ou igual a 7 milímetros. E C6 tem que ter uma altura de até 21 milímetros, até a linha da traqueia. É importante ver o alinhamento anterior e posterior dos corpos vertebrais, o alinhamento posterior dos espinhosos, e ver se as facetas estão encaixadas umas nas outras. Sempre fazer o raio-x? Sempre fazer um raio-x dinâmico? Raio-x, obviamente, sim. Sempre fazer. Às vezes temos que solicitar tomografia para visualizar alguma coisa que não conseguimos ver direito ou avaliar no raio-x normal. Raio-x dinâmico, ele é previsto se o paciente apenas está absolutamente acordado, sem dor, e ele é capaz de acompanhar o exame e falar se vai ter alguma dor no extremo de movimento. Mas a gente sabe que em até duas semanas, havendo uma lesão, ele pode ter uma contratura muscular tão importante que ele não vai conseguir demonstrar essa instabilidade que queremos ver no raio-x dinâmico. Então, raio-x dinâmico, na urgência, esquece. Somente o raio-x AP e perfil. E se necessário, tomografias. Para ver a presença de instabilidade, nós temos que ver se há uma translação maior do que 3,5 milímetros entre os corpos vertebrais, uma angulação maior do que 11 graus, um aumento da distância dos processos espinhosos, que denota uma lesão desses ligamentos posteriores, uma rotação ou alargamento das facetas, que denotaria uma subluxação ou até uma luxação. A ressonância é feita com indicações restritas. Na presença de um déficit neurológico, ela é mandatória, mas eu já vou falar para vocês em que momento. E na suspeita de lesão ligamentar posterior, porque influencia o tratamento. Ela pode demonstrar uma herniação discal, um hematoma epidural, um edema ou até uma compressão medular, e diagnosticar uma lesão ligamentar não visualizada anteriormente. A avaliação inicial de esqueletos imaturos de crianças pode levar em conta a presença de uma patologia que se chama-se Sivora. Então, é uma lesão medular sem presença de lesão óssea, porque eles têm elementos ósseos mais flexíveis do que o nosso, ósseos musculares flexíveis do que o nosso. Então, eles podem ter uma distração de elementos neurológicos sem ter a lesão mecânica presente, visualizável nos exames de imagem. Isso caiu bastante com o advento da ressonância, mas ainda é um conceito importante de ter na cabeça, que até 42% desses pacientes estão abaixo de 9 anos de idade. Quando fazer a descompressão? Então, se esse paciente está com déficit e ele está com uma compressão, quando que eu faço uma descompressão? O momento ideal é o mais rápido possível. Então, eu vou colocar ele no centro cirúrgico, fazer uma descompressão? Não, não é isso. Você pode fazer uma descompressão, uma técnica de alo craniano. Então, se você não tiver tempo ou o paciente não estiver em condições clínicas de você fazer uma descompressão cirúrgica, ou não tiver um cirurgião habilitado a fazer a cirurgia definitiva no momento, você pode fazer uma descompressão para um aligamento taxia. Fora uma lesão por distração, que já houve ruptura desses elementos que a gente quer utilizar para reduzir a luxação, quando você distrai, você utiliza esses elementos para deixar alinhado o que está comprimindo a medula. por mais que seja insuficiente ainda e precise de um tratamento definitivo depois. O alo craniano, ele serve para estabilização, para redução e, portanto, para descompressão. E começa com pacientes com déficit neurológico e com evidência da instabilidade cervical. Tem contraindicações, como eu disse, lesões por distração, espondiolistéde traumática do axis tipo 2, que é uma lesão por distração também, e doentes inconscientes. Então, se o paciente não vai conseguir te passar o parâmetro, se durante a redução ele está tendo alguma evolução de déficit neurológico ou uma alteração do fluxo respiratório, ou alteração dos batimentos cardíacos, é importante que você não pense em fazer alo craniano. Alo craniano é no paciente que vai conseguir te dar essa resposta durante o processo de redução. Bom, o paciente que está acordado, você tem que fazer redução, mesmo que não tenha uma ressonância. Você não espera, não espera para fazer a redução só por causa de uma ressonância. Então, eu vou deixar de colocar o alo craniano no paciente, esperando para ver melhor o que está acontecendo com a ressonância. Não. Quanto mais rápido você descomprimir, melhor a chance neurológica desse paciente. Então, é importante que você faça isso o mais rápido possível. Se for preciso, você descomprime o paciente com a passagem da tração e evolução progressiva dos pesos para a descompressão, para a redução. E só depois você pode até tirar o alo craniano, colocar um colar cervical, levá-lo para a ressonância, visualizar melhor alguma coisa que você precise estritamente da ressonância para saber antes da sua cirurgia definitiva. Comece inicialmente com 5 quilos, que é o peso teórico da cabeça do paciente, e vai progredindo. Aí vocês veem uma progressão que foi de 5 quilos, foi passando por cada quilo, 6, 7, 8, em 10 quilos, quanto estava a redução das facetas, e quando chegou progressivamente a 15 quilos, conseguiu fazer a redução da articulação. A classificação AO recentemente foi modificada e eu vou passar o mais atualizado para vocês. Os tipos A, que é fraturas por compressão, sem lesão da banda posterior, se dividem em A0, que não é a lesão óssea ou lesão sem comprometimento da estabilidade, que é essas imagens que vocês podem ver, ou fraturas sem tanta relevância da estabilidade. O tipo A1, em que a fratura com pressão envolve a placa terminal, e esses tipos estão demonstrados nessas figuras para vocês. O tipo A2, em que já pode haver um split coronal ou uma fratura pinçamento das placas terminais, de ambas as placas. O tipo A3, em que há uma fratura explosão que envolve somente uma placa terminal, como essas imagens demonstram para vocês. O tipo A4, seria uma fratura explosão ou split sagital, que envolve ambas as placas. Já as lesões por tipo B, são as lesões por distração, que não há translação ainda. Uma lesão puramente óssea é classificada como tipo B1, como essas imagens demonstram para vocês. Então a gente vê uma B1, que passa somente por a parte óssea, que seria classificada como uma distração puramente óssea. O tipo B2, seria uma lesão ligamentar já, ou associada com óssea posterior, mais uma lesão tipo A anterior. Então uma compressão anterior, associada com essas lesões dos elementos posteriores. Essas imagens demonstram para vocês, então, a associação que pode haver de uma lesão simplesmente ligamentar, ou uma lesão parcialmente ligamentar e parcialmente óssea. O tipo B3, são as lesões por distração e extensão. Então essas imagens mostram para vocês a distração, como ela se demonstra nos elementos anteriores da coluna. Já as lesões do tipo C, são as lesões que há alguma evidência de translação. Então vários tipos que demonstrem alguma translação, alguma modificação do eixo da coluna, já são classificadas como tipo C. As indicações cirúrgicas são variáveis. A via posterior é utilizada para luxações irredutíveis, que não conseguiram ser reduzidas por tração, luxações crônicas, lesões que são predominantemente da coluna posterior, ausência de uma fratura da lâmina. Já a via anterior é escolhida quando há lesão predominante da coluna anterior, fraturas que são em explosão, que você quer dar um suporte da coluna anterior, e a presença de compressão por disco intervertebral ou fragmento ósseo que você queira retirar e descomprimir a medula. Um conceito que eu queria deixar para vocês também é a presença de uma lesão chamada Clay-Shoveler, que é uma fratura descrita nos mineradores de carvão, que é uma fratura oblíqua do processo espinhoso de C6 até T3, em que o movimento muito abrupto causaria, por tração do ligamento interespinhoso, a avulsão desses ligamentos e uma fratura oblíqua desse processo. Pode ocorrer em um nível ou mais, mais comum entre C6 e C7, e a gente vê isso no raio-x perfil, com a presença de um duplo processo espinhoso. Aí vocês veem nessas imagens do que eu estou falando. Lesões esportivas podem acontecer, como eu disse anteriormente, da epidemiologia, pode acontecer até quadros de quadriplegia transitória em esportes de contato. Já vi isso acontecer em judô, em traumas importantes no solo, ou até em traumas entre dois atletas de futebol americano. Geralmente se resolve em alguns minutos, de 10 a 15 minutos, mas pode demorar até 48 horas. Isso está associado com alguma estenose de canaro, uma protusão discal, herniação, alguma instabilidade cervical que foi suficiente para permitir esse desbalanço funcional da medula. Essa é a bibliografia que eu recomendo para o acompanhamento desse tipo de patologia. Meu nome é Luiz Marquesi, eu agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.